Que Deus te abençoe poderosamente, muito bom dia, estamos começando a nossa oração do dia, hoje é um feriado e a bênção ela vai ser da mesma maneira e mais intensa, embora seja um feriado nacional, uma coisa eu sei, Deus não deixa de trabalhar, Ele trabalha todos os dias, então você pode ter certeza que tem bênção de Deus chegando na sua vida hoje, estava meditando aqui, eu estava louvando a Deus, eu estava buscando, fiz a oração da madrugada e na oração da madrugada Deus colocou essa palavra no meu coração, memórias que trazem esperança, amém? É nisso que nós temos que focar, porque às vezes as coisas vão acontecendo, as lutas vão se amontoando, os problemas vêm, existem momentos da vida que parece que o céu escureceu, que o sol não está mais ali, mas sempre esteve, mas essas circunstâncias ofuscam, o brilho, a luz e nos traz a percepção, o sentimento de que estamos longe de Deus ou que Ele se esqueceu de nós, quando Deus sempre esteve no mesmo lugar, Ele está mais perto de você do que nunca, Ele diz, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, Deus está perto meu amado, minha amada de você e que nessa manhã, através dessa palavra, você possa trazer à memória, coisas que lhe dão esperança, nessa meditação, aqui no livro de Lamentações de Jeremias, que é o capítulo 3, o versículo 18, Jeremias que era um profeta, estava passando por um momento de aflição, momento que ele achava que Deus estivesse castigando, que Deus estivesse pesando a mão sobre ele, que Deus havia o abandonado e ele faz essa declaração, capítulo 3, versículo 18, Lamentações de Jeremias, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor, ele chegou nesse ponto, podemos dizer nesse fundo de poço, onde ele já não tinha mais esperança, em Deus, no autor da vida, estava profundamente desgostoso, e quantas vezes você já se sentiu dessa maneira, quantas vezes você achou que Deus se esqueceu de você, ou que Deus não esteja olhando para o seu problema, nós vemos algo mais ou menos parecido na oração de Ana, Ana entra no templo, profundamente amargurada, triste, ela estava nessas condições, porque havia uma outra mulher chamada Penina, naquela época o homem, ele tinha mais de uma mulher, Eucana era casado com Ana e Penina, embora Eucana amasse mais a Ana, quem dera filhos para o Eucana foi a Penina, então havia uma competição entre as duas, e a Penina sabia do ponto fraco de Ana, e ela ia lá e tocava na ferida, e Ana entrava no campo da ofensa, a Bíblia diz que ela chorava, ela não comia, ela estava desgostosa da vida, até o momento que a Ana vai ao templo e ela ora, e ela fala assim, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, como se Deus tivesse esquecido dela, a Bíblia diz que uma mãe pode esquecer do filho que ama, às vezes acontece isso, porém Deus jamais vai se esquecer de você, mas a Ana faz essa oração, e ela fala assim, e da tua serva te lembrares, e me deres um filho homem, ao Senhor o darei, então a Ana faz essa oração, acreditando que Deus havia se esquecido dela, quando Deus não esqueceu, e talvez já passou esse pensamento na sua cabeça, que a sua esperança no Senhor, que já não tem mais o que fazer, e aí voltando aqui a Jeremias, ele vai dizer, lembra-te da minha aflição, olha só, o mesmo sentimento que Ana teve, o Jeremias estava tendo também, lembra-te da minha aflição, como se Deus tivesse esquecido dele, quantas vezes nós já oramos assim, pedindo para Deus se lembrar de nós, mas Deus não esquece, meu amado e minha amada, se algo ainda não aconteceu, é porque Deus está trabalhando, o silêncio de Deus, é também uma resposta, amém? E quando provamos do silêncio, nós temos que continuar ali, nos pés de Jesus, buscando, como aquela mulher cananeia, que a filha estava miseravelmente endemoniada, os discípulos tentaram enxotar ela, tentaram expulsar ela, os discípulos ficaram, como que eu posso dizer, irritados com ela, porque ela vinha gritando, o desespero era muito grande, e de repente, aquela mulher, a Bíblia diz que Jesus não respondeu nenhuma palavra para ela, e aí ela se lança aos pés de Jesus e adora, e Jesus dá uma resposta para ela, então, meu amado e minha amada, Deus não se esqueceu de você, amém? E o Jeremias faz essa oração, lembra-te da minha aflição, e do meu pranto, e do absinto e do veneno, era como se Jeremias estivesse envenenado, era como se ele estivesse morrendo aos poucos, e talvez você se sinta assim, pastor, eu estou perdendo a minha força, eu estou perdendo a minha fé, eu estou perdendo a minha convicção, sempre fui uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa muito aguerrida, mas eu tenho sofrido tantos revés dessa vida, eu tenho sofrido tantas pancadas, tantas, eu tenho apanhado tanto, e eu me vejo muitas vezes sem esperança, Deus vai mudar isso, em o nome de Jesus Cristo, você não entrou nessa oração, por obra do acaso, eu sempre falo isso aqui, eu não quero ser repetitivo, amém? Se você entrou aqui, para ouvir essa oração, é porque Deus está dizendo a você, eu estou contigo, esse problema que você está passando, não é nada diante de Deus, basta uma palavra, e tudo isso muda, amém? Então não jogue a toalha, não desista da fé, não olhe para trás, continue olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, da nossa esperança, Ele coloca a fé no seu coração, e Ele realiza, Ele vai realizar na nossa vida, amém? Escreve assim nos comentários, o meu Deus realiza, Ele vai fazer, meu amado, minha amada, amém? Então era como se Jeremias estivesse provando de um veneno, que estava nele, e aí Ele vai falar, minha alma, continuamente os recorda, e se abate dentro de mim, olha, o que uma má lembrança, pode provocar na nossa vida, Ele continuamente se lembrava do sofrimento, e quanto mais a mente dEle o remetia àquele sofrimento, mais Ele ficava abatido, Existem muitos problemas, meus amados, muitas coisas que abatem o ser humano, e na verdade essas coisas acontecem aqui, nas nossas lembranças, Jeremias era um profeta, mas quando ele se lembrava de tudo que ele sofreu, havia sofrido, a alma dele se abatia, Deus quer te dar o esquecimento, olha só, Deus tem sido tão grande, nossa semana, e não é proposital, eu não fico aqui escolhendo palavra, não, na madrugada, Deus colocou no meu coração, até pedi para as pessoas escreverem, memória que traz esperança, foi isso que Deus falou no meu coração, e aí eu venho na Bíblia, e olha só, você vê o Jeremias também, tendo que esquecer coisas, que aconteceram na vida dele, então Deus está falando muito, esses dias, eu creio que ele está limpando, ele está ajudando você a esquecer, tem coisas que é você que vai conseguir esquecer, e glórias a Deus, mas tem coisas, às vezes são traumas tão profundos, são feridas tão profundas na alma, não é, no coração, que só Deus, para te ajudar a esquecer, mas Deus vai te ajudar, meu amado, minha amada, amém, então Jeremias estava vivendo tudo isso, e pode ser o seu caso, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e você chegou aqui abatido, talvez você diz, pastor, eu participo das orações todos os dias, todos os dias, e mesmo assim eu me encontro abatido, glórias a Deus que você participa dessas orações, porque talvez se não tivesse participando, já teria entregado os pontos, já teria jogado a toalha, já teria desistido da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, do seu ministério, mas Deus está renovando as suas forças nessa manhã, aleluia, uma manhã de feriado, e nós estamos aqui orando, e glórias a Deus por isso, e aí o Jeremias, ele vai falar algo, e é o que Deus tem para nós nessa oração, ele diz, quero trazer à memória, o que me pode dar esperança, é muito profundo isso que eu vou falar para você, meu amado, minha amada, a sua cura está aqui, amém, ele diz, quero trazer, então, a nossa memória, ela também se dá, através do nosso querer, repare que, uma memória negativa, abate a alma, uma memória, de coisas boas, levanta, a nossa alma, traz, esperança, amém, a Bíblia vai falar muito, sobre pensamentos, pensar nas coisas que são de cima, não é, bem-aventurado, é aquele que medita, de dia e de noite, meditar é pensar, Deus vai falar assim, Josué, não se apartes, da tua boca, o livro dessa lei, quer dizer, fale, conforme a palavra, e tendes o cuidado, né, tendes o cuidado, de meditar, antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado, de fazer, conforme, tudo que está escrito, porque então, farás prosperar, o seu caminho, então, olha só, meu amado, minha amada, como aquilo, que está na nossa mente, pode, influenciar, a nossa vida, de uma maneira, positiva, ou de uma maneira, negativa, enquanto, Jeremias, estava se recordando, dos traumas, do passado, ele diz, a minha alma, olha lá, o versículo 20, a minha alma, continuamente, os recorda, então, enquanto aqueles traumas, estavam ali na cabeça dele, na alma dele, o que que acontecia, os recorda, e se abate, dentro de mim, ele estava sendo abatido, não por coisas, que estavam acontecendo, naquele momento, mas por coisas, que aconteceram, no passado, e a Bíblia diz, que as más recordações, são águas passadas, então, se a gente não, mudar, a nossa maneira, de pensar, meu amado, minha amada, nós vamos viver abatidos, tem gente, que está vivendo, uma vida, abatida, hoje, não por coisas, que estão acontecendo, hoje, mas por coisas, que aconteceram, lá atrás, Deus está abrindo, a tua visão, nessa oração, muito forte, isso aqui, mas ele estava falando, meu Deus, eu vou mudar, e essa oração, que eu vou fazer, com você, meu amado, minha amada, que ela possa mudar, a sua maneira, de pensar, e aquilo, que você, traz, para a sua memória, aquilo, que você, traz, para a sua mente, olha, eu posso dizer, uma coisa, para você, essa daqui, é uma das palavras, mais, poderosas, que eu já preguei aqui, em todas as orações, que nós já fizemos, eu nunca preguei, essa palavra aqui, e Deus está, se revelando, de uma maneira, uma das palavras, mais, poderosas, amém, eu gostaria, muito, meu amado, minha amada, que essa palavra, fosse compartilhada, um milhão, de vezes, e chegasse, a pessoas, que precisam, ouvir, essa palavra, tem muitas pessoas, que estão sofrendo, hoje, não, por problemas, que estão acontecendo, hoje, mas, por problemas, que aconteceram, lá atrás, que não vão voltar, que já passou, mas, ela ficou presa, ao passado, ela fica trazendo, essas memórias, irmãos, essa mensagem, deveria ser compartilhada, um milhão, de vezes, se eu pudesse, tivesse condições, de patrocinar ela, eu faria, mas, não temos, mas, você pode, você pode, compartilhar, essa mensagem, com todo mundo, com todo mundo, amém, você pode fazer, essa mensagem, chegar longe, Deus vai usar você, para compartilhar isso, eu não estou falando, aqui, por mim, eu estou falando, aqui, pelo Espírito, meu amado, e minha amada, quando, quando acabar, essa mensagem, você vai copiar, o link dela, aqui do Youtube, e você vai mandar, para todos, os seus contatos, todas as pessoas, que vem a sua mente, porque tem, muitas pessoas, nessa situação, e Deus, vai mudar isso, amém, o Jeremias diz, quero trazer, a memória, o que me pode, dar esperança, isso aqui, é uma lição, para nós, traga, para a sua mente, para a sua memória, coisas, que vão, te levantar, e aquilo, que está te colocando, para baixo, deixa de lado, varre, da sua vida, amém, e você vai ver, que Deus, sempre, esteve, do seu lado, e nunca, se esqueceu, de você, amém, meus amados, glórias, a Deus, eu tenho a certeza, que Deus, visitou, nos visitou, nessa manhã, com essa palavra, que foi um banquete, que veio do céu, se você quer, estar debaixo, das minhas orações, eu oro, todos os dias, antes de eu entrar aqui, eu estava orando, por todos aqueles, que são inscritos, aqui no meu canal, do Youtube, você está debaixo, das minhas orações, amém, eu fiz uma oração, eu estava louvando, eu apresentei, a sua vida, e se você, quer estar debaixo, dessas orações, se inscreve, aqui no canal, é de graça, é só você, clicar nesse botão, vermelho, inscrever-se, e aí, tem um, um sininho, que aparece, clica nesse sininho, também, vai aparecer, notificações, marca, todas as notificações, pronto, você está inscrito, inscrita no canal, se você está aqui, pela primeira vez, Deus te abençoe, muito, eu creio, que Deus falou, muito com você, todos os dias, Deus fala aqui no canal, é um canal de bênção, clica, é de graça, você não vai perder nada, você só tem a ganhar, e além de receber, todas as orações, diárias, são quatro orações, quando você se inscreve, e assina, né, e ativa a notificação, você ainda está, debaixo, das minhas orações, amém, meus amados, em o nome de Jesus Cristo, eu vou falar aqui, de um propósito, que, eu falo aqui, todos os meses, se você está aqui, pela primeira vez, fique à vontade, como todos aqui, se sintam, à vontade, em o nome de Jesus, a Bíblia diz, que o presente, abre caminho, para quem entrega, e o leva, à presença, dos grandes, esse presente, é uma oferta, que eu peço, para quem sentir de Deus, né, de fazer, de 22 reais, é um valor pequeno, e para que, que é essa oferta, com toda a transparência, para abençoar a obra, que nós fazemos aqui, no Rio Grande do Norte, nós temos igrejas locais, nós temos igrejas, aqui no estado, nós temos programas, de televisão, nós temos aluguéis, nós temos, né, uma obra aqui, sendo feita, nesse estado, tão abençoado, do Rio Grande do Norte, amém, e a sua oferta, nos ajuda, também, nessa obra, e se você, já tem as contas, da igreja, o Pix, é só você ir lá, e transferir, ou faz o Pix, como você achar melhor, e o comprovante, isso aqui, é muito importante, você envia, para esse WhatsApp, que é, 84-3201-1837, ao encaminhar, o seu comprovante, você escreve, no WhatsApp, 2022, caminhos abertos, oferta, amém, glórias a Deus, e eu falo, aqui também, né, aqueles que estão, sendo abençoados, através, dessa oração, pastor, Deus abriu, porta de emprego, Deus abriu, causa na justiça, há muito tempo, estava travada, e eu comecei, a participar, dessas orações, Deus mandou, essa provisão, e eu quero, também, honrar, a obra, aí, no Rio Grande do Norte, em forma de gratidão, mandando o dízimo, então, você pode, amém, se o Espírito Santo, mover você assim, tá, a obra necessita, irmãos, a obra precisa, e Deus sabe, a realidade, e quero agradecer, a todos, que tem feito, que tem contribuído, que tem entendido, esse propósito, tá, as contas, são as mesmas, o WhatsApp, o Pix, tudo é o mesmo, aí, quando você, fizer lá, né, por transferência, ou pelo Pix, ou depósito, o comprovante, encaminha, para o WhatsApp, repito aqui, 84-3201-1837, ok, esse é o WhatsApp, e aí, você escreve, lá, 2022, no WhatsApp, caminhos abertos, dízimo, a mão, que me sustenta, Deus vai te abençoar, cada vez mais, se você não tem, pode chamar o Pastor Helder, no Instagram, já segue o Pastor Helder, no Instagram, você pode seguir, em todas as redes sociais, Pastor Helder Cavalcante, eu estou no Instagram, estou no TikTok, estou no Kuai, estou no Facebook, Pastor Helder Cavalcante, tá, e eu, eu comunico, eu respondo, eu oro pelas pessoas, se você quiser falar comigo, chama o Pastor Helder, lá no Instagram, também, que eu respondo, todo mundo, no Instagram, tá, no nome de Jesus Cristo, amém, meus amados, glórias a Deus, vamos trazer a memória, o que dá esperança, pega essa palavra, em nome de Jesus Cristo, quero orar com você, escreve aqui embaixo, o seu pedido de oração, e vamos invocar o Pai, querido Deus e amado Pai, oh meu Deus, sem dúvida, essa foi uma das mensagens, mais fortes, meu Deus, que eu já preguei aqui, nessas orações, meu Pai, e como, meu Deus, eu gostaria, meu Pai, que essa mensagem fosse longe, meu Deus, o mais longe possível, alcançar-se, meu Deus, milhares e milhões de pessoas, meu Pai, ajuda, meu Pai, essa mensagem a chegar onde precisa, em nome de Jesus Cristo, como também eu peço, meu Deus, ajuda a todos que aqui estão, meu Pai, nessa oração, que estão sendo bombardeados, todos os dias, por memórias, lembranças, meu Pai, de coisas que ficaram no passado, mas que até hoje, meu Deus, ainda afeta, a vida dessas pessoas, mas hoje, meu Pai, tudo isso, acaba, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor está trazendo, meu Deus, a memória do teu povo, aquilo que dá esperança, creia, meu amado, minha amada, Deus está falando, no seu coração, a palavra da fé, já está dentro de você, ele já te curou, já te libertou, ele já te abençoou, ele é Deus, aleluia, meu Pai, cumpra, essa palavra, no coração, das tuas ovelhas, meu Pai, no coração, do teu povo, em nome de Jesus Cristo, eu consagro, meu Deus, a água, o óleo, eu determino, a benção, sobre todos, apresento, cada pedido de oração, aqui nos comentários, meu Pai, que haja resposta, que haja, meu Deus, o sobrenatural, em o nome de Jesus, e que toda a força das trevas, caia por terra, e que haja luz, que haja esperança, que haja bênçãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, graças a Deus, beba da água agora, pegue um pouquinho do azeite, e se unja, tranquilidade, e bênçãos transbordante, aleluia, meus amados, curte, isso aqui é muito importante também, e olha, manda essa oração, para todos os seus contatos, eu queria que todo mundo, Deus falou com você, essa mensagem falou ao seu coração, então, não economize, no compartilhamento, amém, faz essa mensagem chegar, o mais longe possível, e Deus vai colocar a mão, em o nome de Jesus, e glórias a Deus, amém, escreva aqui nos comentários, memória, de esperança, meio dia eu volto, na oração, são doze minutos, quem me acompanha pelo Facebook, é a oração do meio dia, das três da manhã, aqui no YouTube, então, corre para cá, meio dia no canal do YouTube, doze minutinhos só, tá bom, e às dezoito horas, eu quero que você traga o sal, a água e o óleo, você traz normalmente, mas traz também o sal, estamos nesse propósito, de provisão e de vida, seu pastor vai ficando por aqui, um beijo enorme no seu coração, até a oração do meio dia.